O que você acha da não implantação da Agenda 21 local em Lagoa Santa? Eu acho que está totalmente errado, porque a Agenda 21 é uma forma de proteger o meio ambiente da poluição, da degradação, de tudo que possa destruir. Eu acho que deveria ser implantado há muito tempo já. É muito errado isso. E o que você acha, você como aluno de... como já foi ex-aluno do Achileu, e agora aluno e cidadão de Lagoa Santa, o que você acha que deve ser feito para contribuir com a implantação da Agenda 21 local em Lagoa Santa? Eu acho que deveria partir também das autoridades, mas não sendo... Ah, se as autoridades não fizer, nós não vamos fazer, mas se a gente correr atrás para a implantação da Agenda 21, se as autoridades não der a carta final, não vai valer nada a pena. Então nós temos que correr atrás, igual o Achileu já aprendi muito com ele, sobre isso, nós temos que correr atrás para proteger o meio ambiente, enquanto é tema, mas as autoridades também têm uma força para a gente. E sem as autoridades ajudando, nós não temos força para obter a implantação da Agenda 21 local em Lagoa Santa. Você acha que a matéria sustentabilidade deveria ser implantada como aula extracurricular nas escolas? Sim. Acho que as pessoas deveriam aprender desde cedo, desde as crianças, aprender, porque as crianças de hoje são o futuro de amanhã. Então, no caso, elas teriam que, sim, aprender, saber cuidar do meio ambiente para, supostamente, no dia de amanhã, saber manter esse meio ambiente. Tá bom, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Quanto é um abraço em parte de Deus, muito obrigado por tudo que eu aprendi com você. Mano Lúcio, como você analisa a Lagoa Santa em termos ambientais? Eu acredito que a Lagoa Santa goza de uma situação muito privilegiada com relação ao meio ambiente, no que diz respeito, por exemplo, à arborização natural. Poucas cidades na nossa região têm um número de árvores em seus quintais que tem hoje a Lagoa Santa. Já estamos engatinhando, em termos de coleta seletiva, todavia, com relação à educação de uma boa parte da cidade, deixa muito a desejar. Desde o papel de picolé e bala jogado no chão, até objetos maiores jogados à margem da lagoa. Você acha que Lagoa Santa caminha bem no quesito leis ambientais? Eu acredito que sim. Temos, por exemplo, leis ambientais que protegem a natureza com relação ao corte e poda de árvores. Todavia, com relação à questão sonora, hoje a Lagoa Santa sofre muito do desrespeito ambiental com relação ao som. O que você tem a dizer sobre a lei de verticalização na Orla da Lagoa? Em princípio, eu sou contra. Todavia, eu acredito ser este um problema de muita complexidade. Porque Lagoa Santa vai crescer, vai necessitar de mais hotéis, mais moradias, mais empregos. Todavia, o que eu gostaria, que toda a população já demonstrou que gostaria que acontecesse, é que estes empreendimentos fossem localizados em outros terrenos ainda disponíveis em Lagoa Santa. Jamais na Orla da Lagoa, agredindo tremendamente o nosso principal cartão postal da cidade, que é a Lagoa. Boa tarde! Eu sou Priscila. Não, Dati. Boa tarde! Eu sou a Priscila. Eu sou o Rafael. Não, tem qual a Priscila é a minha, Dati. Sou Minas Gerais. Sou Minas Gerais. São águas, montanhas e um fogão a lenha. A cerâmica e o canto do Jequitinhonha. São igrejas, são minas, é o barroco, é o ouro preto. Minha Maria Fumaça, é da Trembão Mineiro. Diamantina, caraça, gruta de maquiné. Cascadanta caindo, conguinhas do campo. São João Delfei, Sabará, tiradentes, igrejinha da Pampulha. Minha Belo Horizonte, seu mundo é grande demais. Sou o carro de boi, sou canção e paz. Sou o caminho entre a terra e o céu. Sou Minas Gerais.